É de Superstar Olha-me na cara e responde-se uma coisa agora É para levar a sério Não quero brincadeiras Olha-me na cara e responde-se uma coisa agora Não vai haver segredos Nem por fora, nem por dentro Conheço alguém Que gosta de mim Mas nunca dei uma chance Tudo só por ti Agora que me tens Vás assumir Não tenho tempo a perder Venha prolongar, meu bem Mostra a tua força Se quer saber de mim Se além de mim tens outra Tu estás Quando eu amo dou a alma Quando eu amo dou a alma É que conheço alguém Que gostou de mim Mas nunca deu uma chance Tudo só por ti Agora que me tens Agora que me tens Se tens outra Deixe-me partir 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 Mostra a tua força Se quer saber de mim Se quer saber de mim Se além de mim tens outra Deixe-me partir Deixe-me partir Deixe-me partir Mostra a tua força Deixe-me partir Deixe-me partir Deixe-me partir Amém